Ela vai ficando mais forte, fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, ela vai ficando mais forte, fortíssimo, e apareceu. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! A humanidade precisa muito orar, é tempo de orar, estar a vivenciar esse tempo de quaresma, esse tempo de oração, e também devido à grande necessidade que o homem tem da vivência da misericórdia. Então hoje, olhando para o coração de Jesus, e olhando também para os vossos corações, sedentos da presença de Jesus, Deus, eu vos peço como mãe, oração. O mundo precisa de oração. O Brasil, tantos países que estão vivenciando momentos de muita perseguição, de muita dor. Então nós colocamos o mundo, neste momento, no coração de Jesus. E vamos refletir na mensagem de hoje, este alimento que é a palavra do Senhor. Primeiramente, vamos fazer um ato de agradecimento ao Senhor. Porque quanta coisa linda o Senhor tem nos conduzido a conhecer, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua misericórdia infinitamente grandiosa. Quando nós nos colocamos nas entranhas do coração de Jesus misericordioso, pedindo paz, e também agradecendo pela paz. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o demônio quer te afastar da paz. E você começa a sofrer os grandes sofrimentos espirituais, a grande batalha, a grande luta. A pior dor é aquela que está presente na sua vida, através das tribulações, dos maus pensamentos, das perseguições. É tão bom quando você vive a paz, quando você, num lugar de paz, vive em paz. Quando você, num lugar de estado de graça, se coloca na graça de Deus. E eu sinto que vocês estão vivenciando este momento. Deus está pedindo para vocês este momento. Este ano, vocês poderão ser surpreendidos por muitos acontecimentos, entre tristes, alegres, felizes. Mas a maior riqueza da vida de vocês é a perseverança na oração. É orar, não questionar. Deus sabe tudo o que Ele faz. Deus, você erra, Deus é a verdade. E quando você erra, é porque você deixa de seguir essa verdade, deixa de ser obediente a essa verdade. Aí você cai no orgulho, que te leva ao ego. E você se perde em meio a tantas tribulações e acaba por deixar de viver esse momento de paz. E o céu hoje nos convida a viver esse momento de paz. Por isso nós estamos aqui. Por isso o céu se abre. E Deus me coloca aqui presente de corpo e alma. Para olhar para este exército mariano, esse exército misericordioso. E pedir este exército vida de oração. Porque serão muitas as batalhas. Há pouco tempo, numa grande catequese, Jesus disse, Hoje o homem, infelizmente, se perdeu na caminhada. Hoje o homem acha que aquilo que é certo, para ele é errado. E o que é errado, conscientemente sabendo o que é errado, ele acha que é certo. Isso é a grande ira do mal. A dominar. A levar o homem a vacilar, a fraqueza. Por isso o céu hoje nos faz um apelo seríssimo a conversão da humanidade. O que você pode fazer, deve fazer e precisa fazer, pela sua conversão. Você tem que se converter. O céu já esperou muito. Então você tem que procurar o caminho da conversão. Você tem que se aproximar de Deus, das coisas de Deus, da vida de oração. Temos uma missão para cumprir. E Deus está pedindo que nós demos o melhor de nós nessa missão. Porque ela é muito séria, ela é muito bonita. Ela é muito importante. Se o homem soubesse o que é que são esses tempos que eles estão vivendo hoje, vocês, vocês orariam e estariam muito mais atentos aos pedidos do céu. Porque o céu tem um grande zelo por nós. O céu zela por mim, Maria, o céu zela por vocês, os filhos. E o céu está precisando muito de cada coração. O céu está precisando da sua boa vontade. O céu está precisando da sua bem-aventurança. O céu está precisando do seu sim. Já não é tempo mais de esperar. Já é tempo de se preparar. Você já tem que estar preparado. Porque o céu é o grande mistério, o grande milagre. Todos vocês estão aqui nas mãos de Deus. Ninguém sabe o seu dia, ninguém sabe a sua hora. Por isso, vocês têm que estar atentos à realização do plano de Deus na sua vida. E dizer sempre com carinho, seja feita a vontade de Deus em minha vida. Se realiza o plano de Deus em minha vida. Que o amor de Deus se realiza em minha vida. Que o plano de Deus se realiza em minha vida. Porque o céu hoje traz para nós essa doçura de Jesus que é a misericórdia. E o coração de Jesus misericordioso nos convida a uma vida de oração e de conexão. E Jesus, ele nos toma pelas mãos santas para que a gente possa retornar à casa do Pai. Seguir esse caminho. Porque muitos se perderam na caminhada. Pelo orgulho, pela veidade. Por ignorar a vontade de Deus. Porque hoje tão poucos querem ser santos. Grande parte da humanidade se arrasta à vida do pecado. Porque está sofrendo quem está hoje em vida de pecado. Hoje quem está no caminho da misericórdia pode ter suas provações. mas está feliz, está de pé. Está preparado. Como disse Jesus um momento de oração como este é um momento de alegria na terra. Se eles estão felizes próximos do céu. Porque hoje muito poucos corações oram. Muito poucos corações estão diante da casa do Pai para pedir ao Pai perdão pedir ao Pai misericórdia situação do mundo tende a ser cada dia de maior sofrimento. Não espere júbrios na terra porque o sofrimento chegou para vocês. E chegou muito forte. Todos os lugares do mundo se vê o sofrimento no rosto dos filhos de Deus. Das crianças, dos jovens, das famílias. No Brasil a falta de esperança, a falta de coragem, a falta de vontade uma humanidade que parece ter perdido o brilho que Jesus disse não perca o seu brilho. Sua aura de luz é o Espírito Santo que precisa brilhar, iluminar. E hoje eu convido vocês a serem perseverantes. O demônio tentará de todas as maneiras afastar vocês do caminho da misericórdia, do caminho da oração. E eu peço para vocês serem perseverantes. Não abandone o caminho da oração. O bem maior que você pode fazer a você mesmo é orar. É estar em união com Jesus eucarístico. É fazer um ato de amor a Jesus com estes caminhantes que vieram caminhando, enfrentando o calor diante de um grande desafio. Vencer a fraqueza do corpo e se fortalecer na força da alma. Por isso que nós temos vários momentos em que nós passamos e experimentamos a experiência do sacrifício com o louvor e a oração. É um ato de agradecimento, não um ato de sofrimento. mais pesado que seja a batalha da caminhada, ela nos desenvolve um crescimento. Nós queremos estar perto de Deus. Nós queremos chegar no lugar abençoado e beber da água que sacia nossa sede espiritual, que é a palavra do Senhor. Vigiar e orar, disse Jesus. E hoje vocês estão aqui em oração e vigia. É um ato de vigiar. Está preparado. Preparar e o caminho do Senhor. A misericórdia é o Senhor e nós precisamos nos preparar, nos preparar, caminhar sobre este caminho que é o Senhor e fazer da nossa vida uma vida em que estejamos preparados para que o Senhor venha até nós. Então nós também temos que abrir os nossos corações para contemplar essa presença do Senhor que se manifesta em nós, que venha até nós. Como nos disse a oração, vinde a mim, Senhor, que eu irei a vós. Sozinho nós não vamos, sozinho nós não conhecemos, mas se o Senhor vem a nós, nós teremos como condições de caminhar convosco. Seu ato de ser servo de Deus, de ser feliz. Então cada um no silêncio do seu coração vai pedir a Deus essa graça, porque é muito importante este momento da mensagem, porque é um momento que o céu vem até nós. Por intermédio do meu imaculado coração, o céu abre e Deus me faz presente aqui de Coripial e a presença do Espírito Santo aqui é muito grande. Desde o momento que vocês se unem aqui, o Espírito Santo toma conta deste lugar e da vida de vocês. Vocês responderam sim, muitos deveriam estar aqui, mas tão poucos têm a graça de dizer esse sim para Deus. E vocês são estes poucos, vocês vieram, Deus trouxe vocês, a caminhada de vocês é belíssima, o céu é que trouxe vocês, o mundo pode afastar vocês, mas Jesus vem ao encontro de vocês. Então, quantas coisas que se hoje você for esperar pela sua vontade, você perde a graça, como orar o Santo Terço, o Santo Rosário, ir à Santa Eucaristia, fazer o bem, respirar uma vida em comunidade para a terra, que é um dos mais lindos apelos de Jesus misericordioso, o zelo pela fraternidade, o zelo pela família, o mundo está cada dia mais dividido, as pessoas não estão buscando espiritualidade, estão diante de um vazio mundano, o homem esqueceu e precisa se alertar, porque ele está na terra de passagem, ele vive hoje muito acomodado aos caprichos da terra, porque ele pensa que é eterno aqui, e ele sabe que a vida dele aqui é passageira. Quantos de vocês que hoje estão completando anos de vida, agradecendo pelos anos de vida, pelos anos de caminhada, pelos anos de oração, de participação de uma vida fraterna, mas todos vocês sabem que Deus fez algo muito maior para vocês do que a vida sobre a terra, ele quer que vocês encontrem o céu, a casa do pai, e hoje o homem como ele se arrasta pela vida mundana, pelo capricho material, ele esquece da essência da família, da essência do amor, da essência da fraternidade, então se nós refletirmos os ensinamentos de Jesus, nós veremos claríssimo que o homem não vai ter resposta para aquilo que ele vai viver, porque a resposta é o evangelho e ele não lê, ele não vive o evangelho, hoje se vocês quiserem resposta para todos os sofrimentos que vocês estão vivendo no tempo de vocês, que é justamente o tempo da misericórdia, vive o santo evangelho, vocês verão o sofrimento da família, a decadência das famílias, as famílias em pedaços, os jovens sem esperança, as pestes traiçoeiras, que são as enfermidades, os desequilíbrios, que são as doenças do Espírito, as escorde tomando conta da humanidade, um homem que não obedece as leis de Deus, não as vive, não as respeita, por isso é um homem que vive sem temor a Deus, sem conscientização da realização do plano de Deus, e não é a ciência que vai trazer para vocês respostas não, a resposta é a palavra do Senhor, é a maior ciência, é a ciência que mostra para nós a nossa realidade, o problema atual é o problema espiritual, o homem esqueceu de Deus, ele não pode viver sem Deus, a essência de vocês é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem precisa se despertar, porque o tempo da misericórdia vai além de você olhar para o retrato de Jesus misericordioso, o tempo da misericórdia é você viver nas entranhas do coração de Jesus, evitando o pecado e construindo na sua vida os pilares fundamentais da sua vida de santidade, caridade, amor, perdão, fraternidade, humildade, todos os pilares que te erguem em Cristo e para Cristo sempre. Por isso, com grande carinho, eu quero abençoar todos os filhos. Começou. Amém. Dá-nos a bênção, Pai de bondade, Nossa Senhora, Nossa Senhora, e a sua vida de verdade. Queridos filhos, eu abençoei carinhosamente a todos os corações aqui presentes, hoje o céu trazendo essa maravilha de ensinamento. É Jesus mostrando, já é hora, já é tempo, não perca a graça, não se desvie do caminho da misericórdia, as perseguições serão fortíssimas, o veneno do mal terrível, mas a força do Espírito Santo magnífica. e hoje eu sinto muita presença do Espírito Santo aqui neste momento para trazer força para vocês, porque a batalha é grande, as perseguições são grandes, mas a luz é muito mais linda, muito mais grandiosa. Vocês já são vitoriosos, como disse Jesus, só de encontrar aqui um exército lindíssimo orando significa vitória. vitória porque aonde está a oração está Deus e aonde está Deus está a paz e aonde está a paz está a maior riqueza que o homem precisa e deseja neste momento de sua vida. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo proteja e guarde todos os corações, as famílias, a missão de vocês, os aniversariantes também a vida de apostolado, de evangelização, não é fácil salvar almas, preciso ter muito amor e muita fé, muita confiança. Mas vocês podem ter certeza que por intermédio deste Santo Terço, muitas almas são salvas, principalmente aquelas que precisam da libertação. que Deus Pai dê a vocês muita coragem e a misericórdia de Jesus nos dê muita força e o Espírito Santo muita luz para vocês seguirem adiante, filhos. Siga em frente sem medo e sim com coragem. O céu ama todos, abençoa essas flores que são abençoadas por Jesus para a cura e libertação de todas as enfermidades. e hoje essa benção eu pedi muito a Jesus que livre o mundo das pestes que estão surgindo de uma forma muito agressiva que são consequências de um homem que vive hoje se arrastando ao pecado. No momento em que o homem acordar e ter sede de ser santo o mundo será restaurado tanto do corpo como especialmente da alma. Eis aqui a serva do Senhor a mãe de piedade eis que o Senhor me chama. Ela lá vai sumindo. Vença, mãe. Vença, mãe. Salve, rainha, mãe de misericórdia.